Olá pessoal, hoje eu tô aqui com a Nalu, aqui em Búzios, não Nalu, vou falar um pouquinho sobre ela, vou apresentar essa branquela para vocês, ela tem 4 anos, ela é filha do Cante com a Hannah, e ela é branca, como vocês podem ver, ela tem essas manchinhas meio amareladas assim, e ela tem esses olhos azuis, bonito, olha lá para a câmera para eles verem você. E eu sempre gostei de cachorro branco, foi na verdade a primeira russa que eu tive, foi a Ozzy, que ela era toda branca, e eu adorava, foi até uma brincadeira que eu fiz, né, antes de ter a Ozzy, que eu falei que eu só queria um cachorro se fosse todo branco, com olho azul, outro castanho, que eu imaginei que não poderia nascer um cachorro assim, e eu nem podia ter na época, né, daí eu falei, ah, eu quero assim, aí acabou nascendo, para mim era um sonho realizado, que ter um cachorro branco, é a coisa mais linda do mundo, chama atenção, né, né Lu, ganhei também um relógio branco da Natasha, olha que lindo, eu sou apaixonado por Husky branco, assim, eu gosto de todos, né, eu aprendi a gostar de todos, tem o Axe também, que ele é preto e branco, mas eu também adoro ele, o Tiger que é marronzão, mas o branco eu não sei, tem uma coisa assim que chama atenção demais, e a foto que eu mais gosto dela é essa aqui, que ela tem várias fotos bonitas, né, que ela fez até um ensaio também do chapeuzinho vermelho, e ficou muito linda as fotos, ela não estava nem tão peluda assim, ela estava na época de muda, ela não estava tão cheia assim, parecia que estava meio magra, mas ainda as fotos ficaram bem bonitas, e o temperamento dela, né, ela é calma, só que ela é um pouquinho doida assim, você aperta um pouco ela assim, ela já não gosta, pega ela no colo, ela já fica meio agitada, mas em geral ela é mais calma, ela é mais na dela assim, ela não é de bagunçar muito, ela tem umas maninhas meio doida assim, de pular nas coisas, de pular nas pessoas, de ficar montando os outros cachorros para mostrar que é a líder, mas ela é bem calminha. Os fatos engraçados sobre a Nalu, é que ela tem uma fome de leão, ela come muito rápido, e come nada sacia a fome dela, e o engraçado é que um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui para o canal, vocês podem ver, é um potinho diferente que eu dou para ela, que eu dava, né, nem uso mais isso aí, que daí fazia com que ela não pegasse de cheio a ração, sabe, não pegasse uma porção grande de ração, e ela engolia, ela nem mastigava ração, e isso faz muito mal para o cachorro, aí às vezes eu tenho que dar um por um para ela, ou tem que ficar, tipo, dando de uma porção, depois de outra, ou várias porções durante o dia, porque não adianta nada ela comer com tudo, engolir, faz muito mal. E outra coisa engraçada é que quando, ela sente, né, quando a gente quer brincar, então você aperta ela assim, de um jeito, ela dá um gritinho assim, ó, né, Lu, né, Lu, né, Lu, né, Lu, ela dá, você nem aperta, você rela nela assim, ela já dá um grito já. Não pode nem relar nessa pratinha, Lu. Vou pegar tudo nas suas banhas, sua duvida. E ela sabe o que é brincadeira, ela sabe o que é zoeira, tanto que ela sai correndo, não, Nalu, fica aí, deita aí, tanto que ela fica toda agitada, correndo para todo lado, que ela gosta, e esse nome, Nalu, é um nome, é, quer dizer, é uma, uma palavra, Havaiana, que quer dizer onda, porque na época eu pegava onda também, eu surfava e eu gostava de, das coisas do Havaí assim, aí eu pensei nesse nome, Nalu, e colocando o N pra frente, o Lu pra trás fica Luna, que é o nome da irmã dela, que as duas são muito apegada, elas sempre, sempre estão juntas, elas às vezes brigam assim, numa época diferente tipo um cio, assim, elas brigam, mas sempre elas estão juntas, dormem juntas, acordam juntas, são muito apegadas essas duas, e ela tem essa pelagem também, que é a Uli, que é bem fofa, assim, bem bonita, e, e ela é muito, muito linda, né, Lu? Você, você é muito linda, não é, Lu? Ela é uma lady, essa cachorra, ela é muito calminha, ela nunca viajou com a gente, é a primeira vez que viaja, é a primeira vez que ela anda na escada, né, que, vou colocar um trechinho do vídeo dela subindo na escada, que ela tem muito medo, aí eu ensino ela a andar na escada sem ter medo, agora ela sobe e desce toda hora, porque onde a gente ficou é aqui pra cima, então tem que ter uma escadinha lá, e praia também, ela ficava com muito medo de entrar na água, na hora que batia onda, assim, ela ficava com medo, aí eu ensinei ela, eu peguei ela com calma, fui colocando uma patinha, outra, e a gente foi indo até, até o fundo do mar, assim, pra, pra gente brincar com ela na água, e ela acabou gostando até, então, essa é a Nalu, espero que vocês tenham gostado dessa coisa fofa, né, Lu? Tem um vídeo que eu faço dela, dando banho nela, também, vocês podem acompanhar, e espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar um like no vídeo, e até o próximo vídeo, valeu, tchau, dá patinha, dá patinha, dá tchau pra eles lá.